é a primeira vez que eu pegar na marca como esse site é a primeira vez que ele fecha a tábua é não é não é fechado tá fechado vai e agora você bate na marca em cima aqui no preto é bate não 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 encaixa ela encaixa a máquina aqui encaixar é encaixar hoje a marca do primeiro tava você deu conta de bola desgraça aí quase quase não 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 é sim o animal dizer das costas é só dois é tá bom só dois eu não sei como é que tá caro tá caro o petróleo tá caro é o nome do sul vamos ver se você bate e bate pra você filmar não oi Right não oi uma máquina que tá tem um prego lá isso agora você quebra aqui lá bota o prego aí com o dedo, com o dedo, com o dedo, vai que não sai viado, aqui quer ver ó ó ó como é quebra o prego ó a primeira coisa que tem que fechar, que fechar a taba toda é a cabeça, entendeu, você nunca fecha ela toda, não tem que fechar a cabeça é que é mais difícil depois você bater ela, aí, 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 aí